Anteriormente no Cadê a Chave A gente encontrou uma loja que vende os tipos mais loucos de refrigerante Você escolhe um, eu escolho um e aí a gente vai organizando a nossa tortura Refrigerante de mostarda Negou de pneu de bicicleta queimado Música Essa é a ideia mais estúpida que a gente já teve É, consegui Toma refrigerante, eles disseram, vai ser legal, eles disseram A gente nunca teve uma ideia tão digerica igual essa Sua escolha, sua vez, vai lá Ó, esse de manteiga aqui tá olhando pra gente, mas não tem coragem Não, agora não, dá um tempo Nós vamos, Nilce Ah não, amou ela Nós vamos ver no que deu É o slime tóxico Precisa ser tóxico né, porque já é de slime Não é redundante A cor é bonita né É, é cor de óleo é no que deu, Nilce É totalmente natural, tá Não tem nada de artificial nesse refrigerante, eu tenho certeza Blue raspberry orange É, esse vai ser bom, Leon O cheiro é bom Nossa É, cheiro Nossa, eu alegro É, olha no que deu, deu de boa Ah, é bom Nossa, é muito bom Não, ele é bom É muito bom E vem com um pouquinho gás Hum Menos açúcar, mais azedinho Não, a moeba comanda, velho Tem gosto sabe de que? Gelatina Gelatina com água Sabe aquela coisa Né, uma gelatininha básica Gelatina E olha no que deu Não deu nada Comprovando aí o meu ponto, beleza? Vamos agora sua vez, Nilce Eu que escolho? Você pega os piores, Nilce Não, eu só peguei um ruim até agora É porque tá ficando... O de grama Tá ficando... Tá ficando complicada a nossa vida aqui Vamos deixar o churros pro final A gente tem... Manteiga, radioativo, picles Eu tô com medo desse Asinha de frango frito e churros Asinha de frango e churros Frango frito Ah, não, não Asinha de frango, Nilce Asinha de frango, Leon Mas vamos nós, Nilce Por que você faz com a gente, Nilce? E isso? É manteiga Não tem pra onde correr Não, Nilce Só de pensar isso aqui Já me deu... Já me dobrou os estrogos Vai ser gorduroso, não vai? Provavelmente Abriu? Sentiu o cheiro? Não, não Sem sentir o cheiro Será que a gente vai conseguir sem sentir o cheiro? Sem sentir o cheiro A cor é bonita, né? É a cor daquela gordura que fica na panela Depois que acaba de fazer o prango Vamos lá, Nilce Estrategia do francês Vai, eu vou deixar isso aí primeiro De boníssima, né meu bem? Não é de boníssima Chega no final Fica extremamente amargo E irrita a gar... Nossa! Irrita a garganta Tem alguma coisa ali Que coça a garganta Será que tem pimenta? Não, esse negócio é spice É de pimenta então Essa búfala é com spice, cara É com pimenta Que droga, hein? Eu consigo tomar Só pimenta que é o problema Leão é inteligente, tá? Leão toma primeiro e cheira depois Você consegue tomar? O cheiro não é horrível? Assim, pra mim Tá tomável ainda Tá? Porque eu não cheirei Quando cheirar vai estragar tudo Meu Deus do céu Nilce Eu consegui tomar de boa Só que agora eu vou cheirar Tem pimenta no fundo Eu vou cheirar Tem cheiro de que? De sebo De gordura É frango frito Vamos lá Muda totalmente o gosto Que bizarro Que bizarro Eu tava sentindo a pimenta Foi o que a pimenta A pimenta eu tô sentindo A pimenta fica no final Não tem jeito Mas no começo eu não senti o gostinho de sebo Agora eu tô sentindo É, o sebo descarado É impossível Cara A mostarda ainda é pior, né? Eu achei horrível Nada bate o da mostarda A mostarda é muito ruim Nada bate o da mostarda Por isso nós vamos agora Tentar bater o da mostarda Com manteiga Manteiga La mantequilha Sim Vamos tomar todo Vamos tomar todo Esse tá com cor de xixi Meu, você tem que ficar muito tempo sem beber água Pra seu xixi ficar dessa cor Eu vou ligar pra por alto socorro Não, é uma ameaça vazia Manteiga Mantequita Eu vou usar mistério atingido francês Não, assim é trapassa Eles tem que saber o gosto O sofrimento Não, eu faço os dois, entendeu? Tá bom, então vamos lá Primeiro do dolinho Eu tô fazendo experimento Descobri algo novo hoje, Nilce É bebível sem você cheirar Ah não, gente É horrível Meu Deus do céu Tem gosto De manteiga Mas tem cheiro De picolé de milho verde Já comeu picolé de milho verde Daquela marca barata local É, tem Que custa metade do preço daqui bom Tem Que é ruim pra caramba Mas você compra Porque custa metade do preço Tem 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 cheiro de milho verde Verdade Mas o gosto é de manteiga Deixa eu ver É horrível É horrível É gosto de sebo De gordura Bate no final, cara Não foi feito pra ser tomado isso aqui, cara Ó, vou deixar o churros pro final O churros eu tenho esperança Eu tenho esperança no churros e no radioativo ainda Vamos Então você tem que escolher ou o picles ou o radioativo, Nilce Mamãe mandou eu bater nesse daqui Mas comeu Não, deixa o picles por último que eu tô comendo Vai no radioativo e tal Não, deixa o picles Radioativo Homenagem aí a todo o interesse que a galera tá tendo em Chernobyl Minha cabeça tá passando mal, não tá? Nilce, eu vou te dizer que eu tô 100% não Vamos lá Pera aí, deixa eu ver Nossa, o cheiro é ruim Sem cheirada de boa Não, gostosa Pra caramba É? Uma uvinha Uva mutante Tá? Nossa, muito bom Imagina um refrigerante de uva Só que Um blueberry eu acho que talvez Só que com a mutação aí Picles Ah não Ah não Temos agora duas, Leon É o picles ou o churros Vamo, 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 vamo Deixa o Chaves escolher O churros ficando por último que eu tenho esperança dele ser bom Picles Tá bom Picles, Nilce Esse negócio deve estar tanto tempo na prateleira da loja Não deve sair nunca isso daqui Tem esse componente Além de ser ruim por si Também deve estar vencido Deve estar muito tempo Ó, já subiu o cheirinho do bebê Não Cheirinho do bebê Não, não, não Aqui ó Tristinho Estrategia do francês Cara de nariz estampado Tudo desce Eu queria saber Eu queria saber Dessa dia quando eu tinha que tomar remédio Quando eu era pequeno E minha mãe fazia chá de boldo Agora todo mundo sabe Olha o seguinte Ele É ruim Mas não é tão ruim Quanto os de manteiga, de gordura, etc Dá pra beber se cheirar Agora Dá Agora eu vou tirar a mão do nariz Não é mesmo É gosto de picles Você gosta de picles vai Subiu aqui de dentro da boca Pra dentro do nariz Eu senti Imagina Sério Imagina você pegar uma jarra de picles Eu não sei como eles conseguem fazer esses sabores tão perfeitos Deve ser com picles Pega uma Pega água da jarra de picles E bebe Do picles em conserva Joga açúcar E gás É isso Como que eles conseguem fazer isso? Você sabe que isso aqui deve curar a ressaca né? Porque tem um pão em na cabeça Isso é horrível É tão horrível que eu tô admirado Mas é diferente da gordura né? Eu acho que o que pega nos outros é o cebinho no fundo Eu acho que a gente não Se a gente tivesse provado esse daqui no começo A gente ia ter odiado Mas a gente já tá tão experimentado nos outros aqui A gente é tipo veterano de guerra O cara tá ouvindo uma metralhadora de longe O soldado novato tá baixado no chão morrendo de medo Ele tá assim A gente é veterano de guerra já Já estamos experimentados nisso É não ele passa Dá pra brindar É não aí também não né Toma o meu aí Senhoras e senhores O derradeiro Burro churros tá? Churros do burro Burro churros Que não venha com gosto de fritura Por favor Burro churros Burro churros Rima 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 Tá acabando Leon Tá acabando Leon Vamo lá É o último Eu vou até sentir o cheiro desse Deve ser bom Não é bom não Você tava com medo com gosto de fritura? Prova Putz Eu tinha toda expectativa Eu tinha toda expectativa Arrima Arrima Eu achei que ele fosse o melhor Eu achei que fosse É o seguinte Ele é doce e tinha tudo pra ser bom Só que eles colocaram o mesmo componente que eles colocam nos outros pra ter gosto de fritura Da manteiga Aí tem gosto de cebinho Já comeu fritura velha? Pior que não Tomei tudo só porque eu tava com muita expectativa mesmo Tem um gostinho de xarope e de cereja De remédio Aí você mistura com fritura Frita um óleo na frigideira Aí você pega e joga um xarope de tosse É Aí você espera esfriar É Você mistura com um pouco d'água e toma É isso É essa a descrição dele Pera aí Pera aí Qual que recupera? É esse né? Não, não, não Bota no copinho que eu também quero Você me beija mulher Ah Tá passando mal Ai então é isso senhoras e senhores Eu espero que pelo menos você tenha se divertido Já que agora a gente vai passar um pouco de mal Essa foi uma das coisas mais estúpidas que a gente já fez Nesse canal E olha que a gente andou na neve durante o dia inteiro As bactérias que moram no meu intestino Estão lutando contra a insensatez que eu coloquei lá dentro agora Desculpa tá? Desculpa É isso Espero que você tenha gostado Existem mais sabores lá na lojinha onde a gente foi Tem uma linha completa dos ditadores Ditador Mao, ditador Stalin Então dependendo como for o desempenho desse vídeo aqui Pode ser que eles voltem pro canal A gente faria esse sacrifício Né Leon? Você faria Leon? Então é isso Deixe seu like Compartilhe Inscreva-se aqui no Cadê a Chave Voltou, pera aí a gente acaba Faria, claro E a gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau